Toma a comissão especial hoje para prosseguir com o pedido de impeachment da presidente Dilma. Quem tem no detalhe a informação é Cris Otavia. É Henrique, esse anúncio era para ser feito agora às duas horas da tarde, mas por uma definição do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, esse anúncio vai ser feito a partir das seis da tarde. Há um grande impasse na colocação desses nomes. Vão ser 65 titulares dentro dessa comissão especial e outros 65 suplentes. Essa escolha vai ser feita de acordo com a proporção que cada partido ou cada bancada tem dentro da Câmara dos Deputados. Inclusive, o PMDB já teria definido cinco dos oito nomes que vão integrar essa comissão especial que tem provocado um certo burburinho nesse momento aqui aos redores do Palácio do Planalto. O caso é que esses cinco nomes escolhidos seriam nomes de deputados governistas, o que já daria uma indicação do posicionamento do PMDB. Importante lembrar que o PMDB é o partido do qual faz parte o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que deu o favor, deu o favorecimento à abertura desse processo de impeachment, e também do vice-presidente Michel Temer, que até o momento não se pronunciou oficialmente na posição dele, se ele é a favor ou não ao processo de impeachment. A grande preocupação do Palácio do Planalto, e por isso o Planalto faz nesse momento uma certa pressão para que Temer se posicione, é que nesse momento delicado, ele vá contra a posição da presidente Dilma Rousseff, o que desgastaria e muito a imagem da presidência nesse exato momento, quando ela precisa do máximo possível de apoio. Inclusive, a presidente indicou alguns ministros da base aliada para tentar costurar alianças lá dentro do Congresso Nacional. A ideia é que esse processo de impeachment seja parado ainda na Câmara dos Deputados, que ele não chegue ao Senado, porque se ele chegar como processo ao Senado, não for arquivado, a presidente já começa num processo efetivo de afastamento. Ela fica afastada por 180 dias, até que o Senado Federal dê a palavra final da destituição de cargo da presidente ou não. O dia hoje, então, é bastante importante na definição desses nomes que vão compor essa comissão, que vai dar um parecer favorável ou não ao processo de impeachment. Esse parecer depois vai ser votado dentro do plenário da Câmara dos Deputados, Henrique. Vamos aguardar, vamos aguardar. Mais um dia tenso, na esplanada e, é claro, também no Palácio do Planalto. Muito obrigado, Cris Otaviano!